Pessoal, desculpa aí o mesmo cenário, a mesma roupa, eu vou ter que responder uma outra pergunta aqui. Na verdade é um questionamento e vai servir também para muita gente que quer ser preparador físico de futebol. A pergunta é a seguinte, o que é considerado um profissional de excelência nessa área? Um profissional de excelência nessa área é um profissional capacitado, extremamente entusiasmado e com perfil que eu digo de motivação, entendeu? Então esse é o profissional ideal. Então que perfil de motivação é esse? Um profissional que vai desenvolver o alto rendimento, ele além do conhecimento técnico e prático, que é a capacitação, que também é um outro quesito já falado, ele tem que ser um profissional entusiasta, que sirva de inspiração mesmo e que faça com que os seus atletas tenham o prazer, a satisfação e usufruam dos ganhos do seu trabalho e da sua condição física. Então esse é o profissional que eu vejo, capacidade, motivado, entusiasta e principalmente atualizado, porque é uma área que muda muito e se você não estiver atento ao futebol e às novidades, você fica para trás. A característica do jogo tem mudado com mais frequência do que antigamente. E essa característica é que determina a nossa elaboração de treinos e estratégias para condicionar o atleta. Em relação à gestão da carreira, existem sim, existem profissionais que têm a sua gestão de carreira feita por alguns profissionais. Eu em alguns momentos da vida sempre tive, hoje eu tenho vários parceiros, mas não tenho contrato com nenhum deles. Então do jeito que eles me ligam, me convidando, eu me ligo também pedindo que me representem em alguns clubes que eu vá. Porque isso facilita a negociação por eles terem todo o aparato de profissionais necessários para essa área, desde fiscal até advogados. Enfim, então a gente tem quem nos representa sim. E essa gestão de carreira também existe, existem profissionais na área especializados só em isso, em gerir sua carreira. Vão para esse clube, vamos para outro, vamos estudar aqui, vamos mudar de país, vamos para cá. Essa gestão eu sempre fiz sozinho, não concordo e não aceitaria jamais que alguém tomasse decisão por mim. Então aí é do meu jeito de ser, eu que tomo minhas decisões com a minha esposa, minha família, meus filhos. Mas cada um gera a sua carreira e muitas vezes a gente escolhe. Você vai para um clube, às vezes ganhando menos, mas com a possibilidade de crescimento maior, com a visão de um projeto bacana, você vê lá na frente, muda de time, muda de país. Enfim, é mais ou menos assim, muito simples. Uma gestão de carreira, uma gestão de vida que eu acho que todos que querem crescer têm que ter. Não podemos caminhar sem saber onde queremos chegar. Outra pergunta é se esses profissionais da área de educação física e do futebol atualizam seus conhecimentos. Eu já respondi um pouco aí para trás, mas vou ser mais específico agora. Eu posso falar por mim e vou dizer, já peguei jeito de todos os jeitos. Eu pego auxiliares e profissionais na área que, e até em clubes grandes, viu? Vou te dizer, você encontra profissionais que não têm tanta atenção nisso, que são práticos, têm a sua importância, é muito legal, mas não aprimoram o conhecimento. Eu fico difícil até de se debater algum assunto. Porém, respondendo por mim, eu, bem no início da carreira, investi muito na área de fisiologia, antes mesmo da de treinamento, e li tudo o que existia no mundo, pelo menos que eu tinha acesso para aumentar meu conhecimento. E fui atrás de pós-graduações, fiz uma de fisiologia, depois fiz uma de treinamento, e atualmente estou no mestrado e cancelei outras cinco especializações em função da carreira. Nem todas, hoje tem presencial, é muito mais fácil. Antigamente não tinha, então, eu estava lá no Juventude, em Porto Alegre, e faltando dois meses para concluir, eu mudei para São Caetano. Aí, nunca mais voltei em Porto Alegre para concluir. Depois, na UNB, da mesma forma, dois anos estudando, faltando algumas provas apenas, não concluí. Então, o conhecimento a gente adquire, mas o diploma também é um empecilho. Mas a gente vai buscando, e é claro, dessas aí, algumas a gente faz. E atualizando artigos, buscando as fontes de artigo. Tem alguns congressos europeus que são bem interessantes. Tem os artigos que os clubes hoje soltam muito. Então, se vocês, eu busco muito o Bayern de Munique, PSV, Renouveia, Barcelona, Real Madrid, o que mais? O Hoffenheim solta algumas coisas. Tem muitos clubes bacanas que soltam, no Brasil também. E a principal fonte de informação hoje, de pesquisa que a gente tem no Brasil, é o NAR, Núcleo de Alto Rendimento. Que em São Paulo, com o Neuloturco lá, que tudo que você quiser na área de rendimento, em todos os esportes olímpicos do Brasil e o futebol, que ele também está fazendo com alguns atletas de base, você tem. Então, é correr atrás de informação, gente. Aprender o básico, entender do funcionamento do corpo, depois entender do funcionamento do atleta, depois entender do funcionamento do atleta de futebol e das suas carências e depois entender do jogo. E o que trabalhar para que o seu atleta renda naquele jogo. Então, o mais específico possível. Eu não vou pôr o meu jogador para nadar se ele tem que correr. E eu também não vou pôr ele para correr em linha reta se ele tem que correr em zigue-zague. E também não vou pôr ele para correr em zigue-zague sem cair, rolar, saltar de vez em quando. Especificar o máximo possível. E depois, como que ele corre? É de chuteira? É com bola? Decifrar o jogo, montar o seu treino. Aí os treinos são individuais. Eu tenho um monte de sugestões para vocês no canal, mas infelizmente montar treino e criar uma estratégia de rendimento é para cada um. Tinha mais três questões aí, eu estou emenda uma na outra, vocês destrinham aí depois. Já respondi praticamente se existem saberes específicos para atuar nessa profissão, claro, só é o que tem. Infelizmente, a faculdade não nos dá essa base, nem mesmo na fisiologia, na parte de treinamento esportivo, porque é mais amplo. Então, você vai ter que entender a fisiologia geral, depois a fisiologia do exercício e depois a fisiologia do futebol. Existem técnicas específicas no treino de força para atleta, de futebol, na condição aeróbica para atleta de futebol. Existem livros, artigos sobre tudo isso. Com os métodos e meios de se desenvolver a melhor condição aeróbica para um atleta, com os meios e meios de desenvolver a melhor força explosiva para um atleta de futebol. Então, assim, tem que ser totalmente específico. Mas a base, você tem que entender, você não vai entender o específico, mas tem que buscar informações específicas. Troca de informações com fisiologistas do mundo inteiro, do Brasil, ajuda muito, porque esses dados estão todos nas mãos deles. Então, o cara hoje já sabe quanto o atleta corre por jogo. Esses dados da televisão nem sempre são muito precisos, porque eles dão informações que não são muito interessantes para nós. Ah, o cara que correu mais foi 12 quilômetros. O que me interessa é isso? Eu quero saber quantos desses 12% ele fez em altíssima intensidade. Às vezes tem uma que baixa o volume, mas a intensidade é muito maior. Fez mais sprints em alta velocidade. Fez sprints maiores. Então, esses dados são os que determinam o resultado do jogo. E nós temos que saber isso. Os fisiologistas podem nos dar. Então, esse acesso a congressos, cursos e até mesmo esse network que a gente cria e depois você passa a trocar. E eu vivi disso no início da carreira. Eu ligava para um fisiologista, porque a gente passava uma hora no telefone. Era meu investimento. Minha primeira pós-graduação foi assim. Eu vejo que foi a melhor que eu fiz. Passava a semana estudando, anotava tudo no livro, ligava para ele e tirava todas as dúvidas. E isso ia clarear na minha mente. Entendeu? Então, gente, não tem como fugir de estudos, né? E coloca uma meta aí. Eu uma vez escutei uma... Eu vi que os americanos, que os europeus, melhor dizendo, liam 32 livros por ano em média. Isso há 15, 20 anos atrás. O brasileiro lia 10. Eu falei, eu não vou ganhar do brasileiro, eu vou ganhar do europeu. Eu não vou ganhar pouquinho, não. Se eles leem 32, eu vou ler 64. Então, eu tinha uma meta de ler 64 livros ao ano. Todos na minha área. Eu lia sobre economia, porque também é da minha área. Eu tinha que ajudar, eu tinha que pensar no dinheiro que eu ganhar. Sobre neurolinguística, conhecimento, autoconhecimento, psicologia e, como o senhor disse, controle mental para mim e para os atletas. Potencializar o lado emocional também. E o resto tudo é de questões técnicas da preparação física. Então, assim, não tem como fugir disso daí, não. Se você quiser aprimorar e aprender, se tornar um profissional referência, a ideia é essa. E qual seria o caminho, gente? A saída é começar. Eu comecei em escolinhas pequenas de Goiânia. Depois, eu fui levado para o Goiás, por um desses donos dessas escolinhas, também no Goiás. E dentro do Goiás, eu tive já uma restrição. Porque o chefe daquele departamento dizia que a gente nunca migraria para treinamento. Que são metodologias e filosofias diferentes de trabalho. Mas eu fiquei calado e falei, foi o jeito que eu ia entrar aqui dentro do clube. Eu vou me manter aqui, vou estudando. Quando pintou uma oportunidade na base, eu pedi. Não era o certo para eles. Só que eu estava no lugar certo, no momento certo. E preparado para a função. Eu pedi, eles não conseguiram outro que se capacitou. Ou não tinha na cidade, ninguém aqui quisesse na época. E eu dei sequência. Eu entrei na base do clube e daí eu cheguei até o profissional. Então, o que eu vejo é que tem que começar. Porque no meio do caminho as coisas mudam. Você não pode ficar em casa esperando a oportunidade para ir para o profissional direto. Apesar de acontecer. Eu mesmo já fiz isso com alguns amigos que eram de academia. E eu deixava claro, eles deixaram claro para mim que um dia eu queria oportunidade. E assim eu trouxe um para ser o Cilebel no Vila. Que hoje segue a carreira. Outro no Fortaleza, que hoje segue a carreira. Outro no Juventude, outro no Ceará. Todos seguem carreira na América Natal. Vieram de academia. Outro veio de uma pelada, que eu conheci. Então, assim, acontece também de profissional. Mas você tem que estar no meio desses profissionais. Estudando, se capacitando para isso. E aí se preparando para depois continuar a sua carreira sozinho. Tá bom? Espero ter contribuído aí mais uma vez com vocês. E que tenha servido realmente de incentivo para vocês tomarem aí os melhores rumos. E vão mandando aí para mim, mandando recado, dando notícias. Para a gente, ao se enfrentar aí na carreira, a gente se abraçar. E eu saber que estivemos aqui um dia batendo esse papo aí. E que vocês venceram na carreira. Tá bom? Boa sorte a todos. E vamos que vamos. Um abraço.